O que você já testou aí de pedal mais, vou usar a palavra, exótico ou maluco, pois assim, fora da caixa? Porque eu vejo que tem muito fabricante que manda umas coisas para você, tem uns fabricantes que tem umas coisas como a Earthquaker, que tem umas coisas bem experimentais. O que você já experimentou assim que você explodiu sua mente pela segunda vez? Cara, você está... A segunda vez foi quando você pegou esse pedal maluco. Earthquaker é sempre uma referência das coisas malucas. Eles não têm medo de arriscar e produzem umas coisas bem fora da caixa, por exemplo, como o Rainbow Machine, que é um chorus muito maluco, que você pode até trabalhar como chorus tradicional, mas a graça dele é você explorar as maluquices. Tem um pedal de fabricante que chama... O fabricante chama Game Changer Audio e eles são, se não me engano, da Letônia. E ele faz um fuzz chamado plasma pedal. E esse plasma pedal, ele é um pedal de fuzz em que ele tem um tubo de gás no meio do pedal. Não vou lembrar o nome do gás agora. Xênio, talvez, tal. E o que acontece é que o pedal funciona no outro normal e ele transforma o sinal em eletricidade. A eletricidade entra nesse tubo, gera um efeito, e na saída ele transforma novamente em som. E você vê esse... Você vê, você vê. Você procura plasma pedal, você vai ver. Você consegue ver o tubo, a eletricidade sendo transformada no gás. É muito, muito louco. O timbre é muito legal. É um pedal grande. Mas é um timbre muito diferente. Como é que soa? É um fuzz. É um fuzz. É um fuzz de silício, um fuzz de germano, ou é um fuzz de... É diferente, é diferente, Rui. É diferente, sim. É um fuzz estragadão. Mas ele não... Eu não consigo... Ah, é mais silício, é mais Tony Bender. Eu não consigo, assim. Ele é... E ele tem umas opções de... De bairro. Você consegue diminuir a voltagem e aumentar a voltagem, deixando o fuzz um pouco mais podre, um pouco mais palatável. É muito legal. Se quiser pesquisar aí, plasma pedal. Inclusive tem review no Pedra de Efeitos. Dá pra pesquisar. É muito divertido. Léo, aí na sua coleção, cara, você já pegou. Já tocou naqueles pedais compactos de reverb, mas que vêm com o próprio tanque de mola, no próprio pedal? Rapaz, inclusive tem um fabricante nacional chegando por aí fazendo um reverb desses. Ah, é? É, não posso me adiantar ainda, porque... Enfim. Mas vai rolar em breve. Tem um fabricante na França também que faz isso. Chamando a Sounds. E você tem o pedal de acionamento e você pode fixar o tanque de reverb embaixo da pedal road. Tem tamanhos diferentes de tanque de reverb e tal. Reverb de mola mesmo. E você escolhe as molas. Quanto a quantidade de molas você quer, é bem interessante. Eu, assim, pensando nessas coisas assim, como inovações, mas que remetem aí a antiguidades, né? Isso aí chama atenção. Tem uns delays de fita modernos hoje, né, cara? Você vai conhecer o nome das marcas melhor. Eu vou... Faço muito o novo vídeo, né? Tem esses delays de fita aí que são, pô, compactos assim, que usam uma fitinha... Parece uma fitinha K7 mesmo, né? Aquelas de som assim. É, é. A T-Rex tem, né? Que ali na Marquesa. Tem um replicator. Tem uma versão grande, a versão menor, uma imacinha enorme, que usa fita de verdade para produzir o delay. Que é muito interessante. E você tem hoje ótimos delays digitais também que fazem essa... Essa simulação, né? Sim, sim. É aquela coisa assim que eu... É uma... Claro, se... Pô, o guitarista tem ali a oportunidade de... Pegar um delay de fita, legal. Mas assim, você não precisa se amargurar pela vida inteira e falar, poxa, eu nunca vou ter o som do delay de fita porque eu não tenho um ecoplex. Cara, vocês saberem que o som do delay de fita tem aquela característica, tem N delays aí digitais que... Isso. ...com esse som aí com uma qualidade bem melhor do que nos anos 90, digamos assim, né? É, sem falar que você também tem as dificuldades de manter um delay de fita, né? Tem toda a questão mecânica de quebra, de rompimento de fita, de limpeza de cabeçote que é dureza.